Finalmente, hoje chegou o grande dia, o momento em que o filho chora e a mãe não vê, o momento onde o noob tem seus segundos de glória, porque hoje eu consegui reunir as três princesas, os três pro players pra me carregar no modo Infinity e ver aonde nós vamos chegar, só que antes, mano, o canal dos três, tanto do JP, do Kodak, tá aí na descrição, vou deixar aí pra vocês, vocês já conhecem, e também meus outros canais, e também lembrar que eu posto vídeo às 11 horas e às 17, então, mano, cola, qual que é um desses horários, vídeo top pra vocês, coisa linda, coisa fofa, e, mano, chega com nós, gente, vocês sabem o fardo que vocês estão carregando agora, né? Sim, velho. Chama João Zones. João Zones. Ah, relaxa que a gente carrega, o EV 62 no mínimo, bora? Bora, bora, bora. Olha, eu quis ajudar e eu upei um pouquinho o meu Milhawk, tá, só pra falar que eu fiz alguma coisa. Tá ótimo, mano. Tá bala, vamos formar um time aí, vamos formar um time, vamos levar o quê, cada um dos, todo mundo aí, bora, Olis, sai daí. Ó, ó, vocês já sabem o meu, o meu Milhawk tá 62 e o meu Goku tá 51, eu acho que eu só vou tirar o Irving, porque como vai acabar que eu não vou usar, né, então talvez eu coloque uma outra coisa, mas, ó, decidem-se aí com o que vocês vão fazer, montem a tática de vocês e a gente começa. Ok, dá certo. Beleza, beleza. Ó, eu posso ficar no Gojo, eu vou ficar no Gojo, eu vou colocar Gojo, eu vou colocar Kira, Milhawk e Gojo, beleza? O João segura no início aí, com a Ryugo. É, eu posso deixar, posso deixar que o pai segura. Nossa, tá brabo então você, né? Não, é, eu tenho que fazer, tenho que fazer pelo menos alguma coisa, entendeu? Pelo menos um milhão de dano, né? Ah, relaxa, tá com Milhawk, ó. Milhawk tá bem safe, Milhawk vai dar muito dano. Olha, boatos que eu dei 30 mil de dano, hein, 30 milhões na real. Ah, tá, 30 mil de dano, eu ia te falar, tá bom então, né? Ó, já botei minha boa, mano, vamos? Porque os dois tá parado? Tá carregando, desculpa aí, ó, PC da NASA. Ah, e o do João aqui, quando eu entrei, ele tava se mexendo, pulando, fazendo parkour já. Eita. Não, eu já até coloquei o meu já. Aí, isso aí que é PC da NASA, tá? Vai, Tatsu, taca fogo. Taca fogo, cabaré. Ô, tem que evoluir esse, viu? Fica de olho nas lojas Gold, João, pra pegar já que... Ah, não, eu já tenho ele pra evoluir, só que você sabe qual que é o problema? Eu não tenho os outros lá, os... Isso que eu tô dizendo, fica de olho na loja Gold, na Gold aparece... Ah, tá, 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 entendi, desculpa, no B, no B, desculpa, desculpa! Não vou, não vou, não vou, acabou. 30 anos de treinamento, hein? Não, faz só uma semana, não faz nem uma semana que eu comecei a jogar. Faz sete anos, bora. Não, não faz nem uma semana. Ah, não, faz sim, que eu peguei o negócio lá, né? Faz oito dias, oito dias, só oito dias. Aí, o cara esqueceu que na Gold vem bonecos, tá vendo? Oito dias. Ah, é que eu nunca pensei... Olha pra que que eu usei meu Gold, ó, 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 olha aqui, ó, ó, ó. E esse aqui, e esse aqui? Se liga, ó. Com o treino que você ganha, rapaz. O que você acha, mano? Cadê, cadê? Manda. Olha como é compra. Olha, compra tudo que aparece na loja. Tem um... Esse aqui, eu tenho vários, só que eu não trouxe, né? Carrinho pra mostrar pro Jão, acho que ele nunca viu o carrinho. Já viu o carrinho, Jão? Gente, minha rilgo não tampou, não. Alguém, bota o personagem lá atrás. Olha o carrinho, Jão, já viu? O carrinho... Não, espera um pouquinho, talvez eu pego mais grana pra pegar uma ou outra. Ó, ó, o carrinho, Jão, ó, 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 sentado. Ih, eu entrei de dar árvore, socorro. Tô vendo aí, já viu? Cadê o Homem-Aranha? Se bem que você der dano, não vai fazer tanta diferença, né? Ele tá com... É, você tem nada ou não? É, mas tá vindo outros aqui, Jão. Olha, não vou conseguir não, se você tiver pra colocar aí pra matar, não vou ter grana não. Ah, dá pra colocar. Ah, já colocaram. Nossa, a gente só trouxe personagem cara, né? Ninguém trouxe um Minatinho, um Golden Friza, nada. É que eu tenho que upar, ela só dá dano quando ela vira Blade Blade. Tô ligado, tô ligado. Ela é boa, ela é boa. Eu também, no início meu, na sede de Número Pro, eu joguei com ela, fui longe com ela. Ahn, tu tá que level? Trinta... Trinta e sete. Não, pera. Trinta e sete? Min... Vou te passar a minha conta, Jão. Lá, trinta e cinco, ela tá com o Kira e os caramba quatro. Eita, vai dar tudo já pro Jão. Não, o quê? Eu não quero nada, não. Não, é brincadeira, não. Se tivesse trade, eu passava o personagem pra ele. Mas não tem, então, triste. Triste, né, Jão? Ô, vocês acham que não tem trade. É, que bom que não tem trade, né? Se tivesse trade, level 80, no mínimo, pelo menos. Falar em level 80, tô chegando. Toma, Guiomaro, toma. Toma a paulada. Ih, ficou com um pouco de vidro. Ah, perdemos. Ah, nem pra ser um bom noob, eu sei ser, mano. Você acha que ele vai chegar até que o Wave, Jão? Olha, me prometeram aí, em off, sessenta. Ah, sessenta dá, sessenta dá, sessenta dá. Sessenta e dois? Ih, rapaz. Vixe, aí vocês estão colocando um pepino que não... Sessenta e dois. Eles têm dois caras na sessenta e três, o resto... Aham, não, é dois setenta e três e dois setenta e três. Sessenta e... Sessenta não aparece no ranking, né? Não, não, é sessenta e um. Não, mas é uma promessa, uma promessa que eu faço aqui agora. Um dia eu vou estar nesse ranking. Vixe, eu vou ver, Jão. Um dia, minha mãe ficará orgulhosa de mim. Jão pro player, é isso mesmo que eu escutei aqui? Jão pro player. Acabou, então. Vamos que vamos aí, cara. Ah, ó, tá vindo uns bichinhos, tá vindo muito bichinho. Opa, essa bicha aí, né, pra ela não passar. Não, então, eu tô... Aí, ó, agora eu tenho dinheiro, pô. É que eu sou pobre, pobre de marré, marré. Marré, marré. Tá botando um boom, Auley, cadê as tuas? Roda já, filho, pega. Ah, essa daqui, ó. Olha, então cê é bala. Eu coloquei uma ali, porque senão eu nunca vou ter grana nessa vida aqui. Ó, mas agora tá rodando, ó lá, ó lá. Ah, agora acabou, hein? Ó o furacão, gira, gira, gira. Ela é muito boa, Zé, olha isso. Que nem uma doida aí, uma Blade Blade. Blade, let it rip. Vamos, Auley, vamos pra levels oitenta, tá setenta e nove. É três semanas já, cara? Que isso, cara, você vai me jogar aqui em vídeo, mano? Eu vou, mano, eu vou. Por que que tá level setenta e nove? O cara tá level... Quando eu comecei, quando eu comecei a jogar, o cara tava level setenta e cinco já, mano. Olha, eu tô ficando triste, velho. É, então... Ele tá falando mal de você, e eu, se fosse eu, eu... Tipo assim, mas eu não deixava. Vem, vem cá, vem cá, Eren, Eren do Paraguai. Não aguento pra mim, não. Eita, piga. Fizou. Mó de braço. Fizou, vem comigo, vem, vem. Não dá, não. Mano, eu tô até agora tentando entender a skin do JP, velho. Olha os bracinhos dele, chega perto dele pra tu ver os bracinhos. Olha os bracinhos. Não, eu, velho. Olha os cotoquinhos. É, a skin é boa. A minha é a minha é a two eyes. Tradicional. A minha é padrão. Até hoje é a mesma gore. Nunca tirei na vida. Cara, por que que o Gon, ele fica com esse cabelão, assim, com essa aura preta? É, a transformação dele, quando ele fica enfurecido, aí ele faz um pacto de Nen dentro do anime, aí ele libera todo um poder que ele tem, que ele teria latente se ele treinasse por anos e anos, só que aí ele libera numa contratação de Nen lá no anime, ele libera tudo de uma vez, aí ele fica boladaço, assim. Aham, e não era pra ele ficar tão rápido. É, aí ele perde a consciência dele todo e tudo mais. É porque isso daí é como se ele treinar, eu explico no anime que isso daí é como se ele treinasse 30 anos sem parar, sabe, canso nenhum. Nem eu? Sem cortar o cabelo. É, e sem cortar o cabelo também, ele chegaria nesse nível, mas como ele fez isso através do pacto aí, tipo, depois disso, ele se matou todo, perdeu os Nen, caramba, até cheio de história, né, mas ele conseguiu, arma do Killua, conseguiu ajudar. É, é, mó história da Zona Top, Hunter x Hunter, brabo demais, tá? E, mas por que que ele fica com essa aurona preta? É, por causa do Nen amaldiçoado, porque o Nen padrão, ele é branquinho, transparente, né, aí como ele fez esse pacto amaldiçoadão, é tanto que quando a Luca foi tirar e regenerar ele, nossa, foi um estrondo de Nen amaldiçoado saindo do corpo dele. Eu tenho que assistir isso aí depois. É, um dos meus anos favoritos. O Kodak é bom no nosso ano. Ah, então tem que saber, né, tem que saber de tudo aqui. Se a gente tá jogando jogo de anime, tem que saber de anime, né? Vai, fala de Jojo agora. Também não, né? Travou, travou o bicho, travou. Cara, o cara quer que fale de anime ruim? É ruim, é ruim, vai lá ver. Ih, rapaz, eu assisto One Piece, cara, por isso é de... Não, agora você tá sem argumento, tá? Eu tô aumentando meus status aqui pros bichos começarem a tancar, porque tô passando vergonha. Pronto. Aí, ó. Não, agora eu já tanco mais. Jão em primeiro lugar com 47 mil de dano, é isso mesmo que eu tô vendo aí? É o que eu tô vendo também, hein. Não, calma aí, calma aí. Logo alguém me passa. Nossa, a alegria de noob dura pouco, já ouviu esse ditado. Ih, olha lá, o Ole só tem 3, 4 boomas no nível máximo. Olha ali, ó. Olha o rapaz. Eu já terminei, Jasminha, viu? Eu queria falar nada, não. Você já tá com 8? Claro, você já bota a primeira com o começo, é só eu? Eu tô upando a minha primeira boomas. Pera lá, isso é errado. Pera, aí, ó. Aí, ó, pronto, eu tenho uma. Eu não fiz nada com a minha, eu não tô com o máximo, porque eu esqueci de upar as boomas. Quando deu 4 skip-over, eu lembrei de upar ela. Pronto, agora tá coisa bonita, coisa bonita. Então agora você tá ganhando milhões, né? Não, o status tá queimando aqui. Pronto, todos boomam nível máximo, já vou botar um mil rock pra segurar os bichos lá na base. Ô, falando em queimando, tá queimando aqui, parece alguma coisa, cheirinho de queimado. Acabou, João. Olha ali o número subindo, ó. Tá vendo ali do lado o JP, ó. Cuidado com esse cara aí. Não me deixa triste. Não me deixa triste. Ah, é. Cuidado com o noob, eu vou ficar traumatizado. Calma, é necessário pela salvação. É necessário sempre acreditar que o sonho é possível. O céu é o limite. E truta você é imbatível. E eu comprei a palhinha. A palhinha. A palhinha, rapaz. O fogo, um já primo. O pessoal é esse aqui. Ah, mas ó, o Tati Sim ali agora com os mil rock já aguenta, já... Daqui a pouco os bichos não vão sair nem da base, porque o range do... É só o mil rock conseguir limpar tudo até a base, que ele não deixa mais sair. É, não, tô ligado, sonho. Agora eu tenho mil rock, agora eu posso falar que eu sei. Ô, Lui, tu vai botar mil rock também? É, vocês querem roubar aqui, né, meus spots. Ah, eu quero. Ah, os caras roubando. Não, mas... Ô, vai dar pra nós quatro colocar mil rock? Coloca na outra pedra lá, eu passei aqui. Não, adiante pro nós quatro, vai dar pra colocar... Vai, 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 vai. Ah, só escolher uma boomer depois. Tem que deletar as boomer. Ah, nossa, o cara não botou onde eu ia colocar. Pô, eu também quero um espacinho, eu quero só colocar um... Aqui, ó, aqui, ó, nessa pedra aqui, ó. Pra que aqui pegue o... Não, mas eu quero... Acabou. Pelo menos não vai dar. Ficou dois de fora, meu, ainda. Ficou seis de fora, meu. Não descarroba, filho. Acabou, acabou. Já bota o Zern aí, filho. É, não vai, não. Essa árvore aqui atrapalha, velho. Pra que tem... Tá, pra que tem isso aqui, mano? Não faz sentido nenhum ter isso aqui. Ou faz. Ou faz. Na verdade, pode decorar o mapa? O boneco da esquerda pronto. Ele já mandou o boneco do meio da esquerda pronto, Zé. Brabo. Vê. Ó, olha esse... Ó, eu gosto dessa animação do Natsu, velho. Que ele fica pegando... Tem que upar, viu? Trazer aí pro canal o Natsuzão Ralph aí, João. Vai ser da hora. Eu acho que ele é muito OP. É, o Natsuzão Ralph é aquele que ele dá um pulão pra cima e dá um girão de fogo, né, ele, né? Mas eu tô dando spoiler, spoiler, spoiler. Pegou spoiler, pegou spoiler. Não, mentira, esse é o Rengoku. É, também, né? Foi a mesma coisa. É, você disse pra mim que ele tinha asa. Eu quero ver. Você não pareceu o Curupira, eu não aceitava o que é isso. Ah, meio que ele parece, só que Curupira é de asa. Aí, pera, o Curupira tem asa? Ele tem a perna pra trás? Não. Ah, é verdade. Curupira que tem a perna pra trás. Ele é ruivo. É, não. Eu só falei pelo cabelo de fogo. Só piadinha sem graça mesmo. Tipo, tiozão. Ah, não entendo. João com 60 anos, é isso mesmo? É verdade. Cara, eu acho que essa pedra, ela podia crescer até aqui, ó. É que tá pega. Ih, ia ser da hora. Uai, tem pedras maiores? Por que que não pode ser grande ali também? É, então, filósoco aí, ó. Só porque é o melhor spot, cara. Sim, mano, é o maior pequeno. E é o meio do mapa. Quem que vai usar o Kira? O Kira é wave quanto mesmo? 55, né? A gente tanca até lá. Espero que sim. É, espero que sim. Aí, wave 47, a gente não vendo que os bichos tá passando e morrendo. Eu ia tentando acumular até 58. Quase consegui. Acho que uma vez a gente conseguiu, só que não adiantou. É porque depois da 55 fica muito forte. Tem que usar na 55, 56. Que aí mata primeiro ou logo, né? Matar os aéreos da 58. É. Papo de pro player, galera. Desculpa. Desculpa, cara. Daqui uma semana você já vai estar incluído nesse pro player. Porque você já vai estar level 80. Eu tô entendendo o que vocês estão falando. Eu só não posso fazer nada mesmo. Essa aqui é a questão. Não vai demorar muito, não. Não vai demorar muito. Ah, olha. Do jeito que você tá jogando. Olha, se o pai continuar caçando... Eu já descobri, mano. Eu vou criar o bug do Joãozinho. Se amanhã der certo o que eu tô fazendo, vai ter o bug do João no canal. Só meu. Não vou falar esse segredo. As duas vezes que eu peguei mega raro foi com esse bug. Eita, não vai passar pra gente, não? Não, é só meu. Tá vendo, né? Não, não. Eu quero ver se vai dar certo. Se funcionar na terceira, aí eu conto. Já faz aquele vídeo, né? Lógico. Ué, porque se der certo aí... Eu queria fazer um jeito de encaixar o bichinho. Encaixa aí. Caixa? Ocupou todos os espaços. Aqui, ó. Tem um espaço nos meios aqui. Taca aqui dentro. Dá nada. É, eu vou colocar aqui. Mas é que eu não acho que aqui seja tão eficiente, tá ligado? Mas é. Porque ele pega o buff do Ernie ainda do mesmo jeito. O negócio é o buff do Ernie, entendeu? Coloca aqui, ó. Bem junto aqui, que é pra pegar o buff do Ernie. Não, tô ligado. Tô tentando colocar o mais juntinho possível. Mas é eficiente, tá de boa. Não, ainda até que tô dando dano. Ele não vai pegar toda a área, né? Tipo, não vai pegar a ponta aqui onde tá essa bulma do Oli, mas ele pega quase o caminho todo. Não é ruim. É, mas não é o melhor. É, não. O melhor é ali mesmo, hein? Acabou. Hoje eu tô botando quase todos os meus Kira já, viu? Só falta um. Eu tô colocando nada. Acho que só tá... Eu coloquei o total de zero Kira já. Então cês é bom. Eu também vou colocar os meus, só que, mano, daqui uns 10 dias eu coloco. Ah, já, já. Já cê coloca. Deixa eu fazer o resto da barreira aqui pra vocês verem. Barreira de Kira. Barreira de Kira. Vem ver, João. Vai ficar uma fileirona de Kira aqui daqui a pouco. Não rouba meu spot aqui, não? E depois, como é que cês sabem quem que é de quem? Fica um verdinho embaixo dele girando. Olha o teu personagem. Não tem um negócio girando embaixo dele? Ah... Ah, o miserável é um gênio. É, então. É só você clicar que nem um louco em cima desse negócio que é o teu. Roubaram meu spot aqui. Eu tô triste. Rapaz, toma cuidado, senão cê vai ficar daqui a pouco sem lugar pra pisar no mapa. É, então. Tá, tá, pô. Ó, já coloquei todos os meus 8 Kira. Agora eu preciso juntar mais 180 mil pra upar todo mundo. Mas é bom nas Calculate. Mas tá certo, né? Tem demais e menos. Tem que saber, né? Enturgação aqui. Um lado pro outro. Bota X e preço. Cadê os Gucubreque? Tu trouxe? Mano, eu tava pensando aqui. Vamos ver se meu raciocínio tá certo. O Tatsu, ele fica queimando mais ou menos no range que ele tá ali, correto? Aham. E se depois que, tipo assim, enquanto vai pausando, eu deixar um livre e ir colocando naquele range e o pano pra ele queimando enquanto tá congelado? O quê? Congelado? Mas ele vai tá congelado. Como é que ele pega fogo? Não, mas o congelado é do... O que eu digo é do Gojo. O Top Time, né? É. Ah, mentira. Será que dá certo? Ele pega o fogo de novo, né? Mas é porque não tem muita coisa pra fazer isso. Porque é pouco o dano que dá. Só dá 400 de dano o fogo dele. Mas já ajuda, já. Não, ajuda a dar aquela farmadinha de leve, né? Mas no inf não ajuda muito. Porque nenhum Kira com um dano 100 mil de dano ajuda. Perigoso. Tem um ponto. Tem um ponto. Quem? Então acho que só vai ser mais perca de tempo de outros personagens que você poderia tá ajudando pra colocar a coisa. ao invés de você tá... Mas o que que eu posso fazer pra ajudar o T1, não? Mas eu tô falando pro seu futuro, entendeu? Pra quando você tiver nível mais alto. Ah, não. Sim. Mas o que que eu tô falando é agora. Ah, não. Agora não. Também não vai, não. Não vai adiantar, não. Eu vou tentar. Eu vou seguir meus espíritos de noob. Pode tentar. Eu acho que ele ficou isso com pena. Ele falou isso. Mas não vai que você descobre a nova estratégia de como pegar o 64 no Infinity Mode e você é o primeiro top 1 BR que pega. Ponto agora. Cara, eu queria conseguir colocar... Ah, os meus Goku não vai pegar o buff. Vai. Aquele vem até aqui. Não vem, primo? Tá onde viram o buff? Cadê tu? Deixa eu ver. Ah, vai aqui em cima da montanha. De qualquer jeito eu tô colocando o mais espremido possível aqui. Porque se não pegar, eu acho que pelo menos aqui é o melhor lugar pra eles ficarem. Espremem bem aí que dá. É, então, normalmente colocam o Good and Freeze aqui nessa quina, que é pra pegar aqui esse corredor e pega o buff. É grande, o raio dele é grande, ó. Se vai até aqui, então vai até aqui. Tá que leve teu coisa já, 51. Caramba, vai ser o primeiro que tu vai botar 80, João? Não, o meu Mill Hawk tá... Quer ver, ó, 62. Nossa, gastou o quê aí no Mill Hawk? Gastou o inventário todo? Foi. Ó, meu, tá o mesmo level que o do Only. Hã? Hã? É, né? Não, não é que eu jogo... Mano, eu jogo muito Infinity. Eu fico aqui, tipo assim, mais pra pegar gema, pra pegar tudo. Então, tipo assim, eu jogo bastante. Às vezes eu jogo com a Laura, às vezes eu jogo sozinho. E, tipo assim, eu gosto de testar os personagens. Às vezes eu faço algumas táticas diferentes que dão tudo errado. Mas eu fico testando. É assim mesmo que tem que fazer. O pessoal que pega top inf e tudo mais, eles testam todos os personagens com várias variações pra ver qual é a melhor build, tá ligado? Aí vai. Tá certo, tá mais que certo fazer isso mesmo. É, ô, Lee, como é que assim que teu Mill Hawk não tá no level 80, Zé? Pegou isso bicho quando? Hoje? Eu tô separando pra upar ele uma de embo. Ah, tá. Eu tô com 25 XP3 no inventário. Ô, Lee, vem aqui, me abraça. Quando dá que hoje tá mal com você. É, tá mal com todo mundo. Eu tô mal com todo mundo hoje. Tá triste, olha aqui minha carinha. É a carinha deles. Ah, cara, não tá muito de triste, não. Tá de quem não ganhou pão na chapa, na real. É verdade. Tá de quem quer fazer vingança, isso sim. Você vem em Kodak, você vem. Então você vem. E também, o Paul Gon, né? Então, tudo no meu. E eu não jogo sozinho. Meu Gon tá level 80 também. Eu tô com vocês, meus amigos. Ó, quem? Você é meu amigo? Oxi. Olha, não faço a pergunta que sempre ela deixa uma grande becha pra uma tesourada. Pra uma patada. É meu amigo, já tá amigo? Ah, mano. Você faz pro nosso chapa pra mim? Faço. Nossa, eu sou seu amigo. Oi, Kodak. Oi? Já vou começar a vender minhas bumbas. Mas já? Ai, eu já tenho 73 mil de money. E falta 3 Goku Rosé pra mim colocar. Eu vou colocar os Goku, aí depois eu vejo o que eu faço. Rolê, eu sou seu amigo se você me der 20 milhões no Lumber Tyke. Eu já comprei essa amizade antes. Inspirou, expirou. A gente tem que falar isso daí pro João depois. O que? Vamos conversar sim, aí. A história de como o Ole virou meu amigo, depois eu te conto. Ah, não era que ele te roubou? Não, 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 não. Não, esse aí foi como ele conheceu a gente. Conheceu a gente roubando o primo, roubou o machadão dele lá no Lumber Tyke. Só que aí ele era muito chato, aí eu não gostava dele. Ele ficava mandando ele ir embora da cara o tempo todo, porque ele ficava enchendo o saco e tudo mais. Aí ele foi lá e me deu 20 milhões dentro do jogo, aí eu virei amigo dele. Caramba. Até hoje os 20 milhões rende, eu fico gastando de um pouquinho em pouquinho. Acabou, eu quero ver se ele vem me procurar pra você ver. Você não sabe mais o bug de fazer? Ó, o pai tá com um milhão de dano. Mano, quem que não entende do jogo deve chegar e falar assim, caramba, os caras que é pro player jantam a maçã. Ai, deixa eu falar que o Kira dá 11 milhões de uma vez só. Vou juntar até Wave 40, aí na Wave 40 eu vou vender 4 Buma. Tu vende 4 Buma também, Ole, e coloca 3 Barba Negra, eu boto 3 Barba Negra. Eu quero ver os efeitos, deixa eu ver os efeitos dos mil... Nossa, olha isso aqui. Deve também querer colocar, quero ver. Vou colocar pra ver. Nossa senhora. Ole vai cair, Ole. Nossa, tá muito, as espadadas ainda. Eu achei que estaria mais. Vai começar a fazer os Erving quando? Que onda mais ou menos começar? 40, 40 já tá. Que aí os bichos começam a ficar brabo, tem que colocar os Bava Negra na 40 também, e já preparar Gojo na 40 também. Então, Ole, tu quer colocar os teus em Last or Fish? Porque tem que ter um em Last or Fish, um do lado do outro. Coloca todos os seus primeiros, você tem onde colocar os meus depois? Depois. Ainda que eu não terminei de Upives, não. Ih, rapaz. Eu tô esperando pra vender as Buma, que eu já tô com dinheiro. Tu ainda tem que colocar Goal, né? Cara, eu não sei, eu tenho personagem de personagem, mas é extremo. Até o E5 é pouco, Tanca, pra tu botar o Goal. Eu vou ter vendido essas Buma, deixa eu recolocar. Acho que ao invés de tu trazer o Goal, era melhor tu trazido o Minato. É, eu tô acostumado a gente fazer os times de personagem quando é 4. E... Ih, papaz. Calma, João, dá um abraço. E aí, o João era o único que tava defendendo ele aí nesse time, tá bom? Ele vai lá e vai lá. É, tomara que você queime. Que isso, papaz. Eu sou rancoroso, eu sou rancoroso. Rapaz. Porra, foi brincadeira. Eu não brinco. A palavra do Minecraft. Eu tô com aquele cara ali, ó. Ele que me deixou assim. Quem? Você mesmo. Pô, ativa aí, tá começando a passar. E ativa aí, vem. A gente, a gente não tá, a gente tá sem solo. Eu não trouxe. O melhor que é do Thor, tô na esperança de lançar um aéreo muito bom, véi. Que tipo, pausa, né, os aéreos. Nossa senhora. Caramba. É, só tem que, só tem que pausar terrestre, os aéreos que é o problema. Ah. Os aéreos não pausa? Não, com personagens como Barba Negra, Hulk, aquela. É só com Gojo mesmo, que para os aéreos. Meio que não tem como desacelerar eles. Só que eles... Você quer dar debuff neles, é isso. É que eles é muito rápido, os aéreos, não tem como. Acho que se vir um debuff pra aéreo, eu acho que o Wave 65 é mais confirmado, porque tipo, 65 mais, né, porque a gente só pede por causa do aéreo, lá pra frente. Acho que é 65, 66, viu, porque os bichos chegam lá no final e não tem como é te matar. Só se lançar um Kira, seis estrelas. É, acabou. Que dê, tipo, 10 milhões de dano. Fala, mano, eu não tenho espaço pra botar os Barba Negra. Tu tá com um milhão de Buma aqui, meu filho. Mas antes eu não precisava vender elas. Mas agora tu precisa. Eu tô achando que ele tá aí com o Cafuso. Ô, ele tem que deixar quatro, Buma. Primo, vem cá, primo, vem ver isso aqui, primo. Tá colocando uma tira? Oi? Vem cá, vem cá, vem cá, vê isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Olha o level disso aqui, ó. Ô, Kodak, tá faltando Barba Negra aqui, não tá, não? Você leva 57, que feio. Vem cá, vem cá. Ah, não, é 34. A minha é 38, ó. Até o João tá mais perto. Mas eu botei um aqui nesse canto e um nesse dali, ó. Botei separado, porque eu não tenho espaço pra botar três. Deito. Porque eu tenho que parar com gosto. É mesmo, rapaz, sobrou. Aí, João, comenta aí o que você tá achando dos papos de Pro Player. Olha, antes eu não entenderia nada, mas agora eu tô entendendo tudo. Ah, o João já tá Pro Player também, ó. É, e eu tô vendo que o Onlin é o mais bulinado. Eu também tô vendo ele, eu também tô vendo. Mas, ó, tipo assim, ó, se a gente for olhar, o do JP, o Milhawk dele tá 80. O Kira tá 80. Aí, mas o que que ele colocou aqui no mapa? A Buma dele tá 80. O Erwin tá 80. Então, tipo assim, todos dele tá 80. E o do... Cadê? Vamos ver o do Kodak. A Buma tá 80. Deixa eu ver se eu acho aqui algum... Não, peraí, agora ele me envergonhou. O quê? Tem o hack dele aqui no meio que ainda tá level 1. Pelo amor de Deus. Não, é que eu não upei ainda. Tô gastando dinheiro pra segurar o jogo. Ah, tá. É bulina. Ó, level 80. Olha lá atrás, ó. Tô gastando pra segurar no comentário. O Barba Negra do Onlin tá 26, mano. Ó, galera, calma aí. Rápio não. É o meu lá. Olha o meu aí, olha o meu aí, ó. Não, não vai. Fica aqui. Você é importante. Ele pegou. Ele voltou. Mas, mano, eu acho que eu tenho bastante, porque eu jogo bastante inf. Eu acho que é por causa disso. É, então, eu não jogo sozinho. Tem como jogar, tá aí? Ih, tá vindo o começo. Ou jogar comigo. É, é. É que eu sou ruim, é por isso que ele não quer jogar comigo. Tá, cheio de lega. Olha, eu acredito que aqui não seja tanto... Tipo assim, tem o ser ruim, tá? Tem você faltar conhecer um pouco sobre o jogo. Mas, eu acredito que é mais não ter os personagens. É um fato. Ó, vamos formar um time aí, ó. É Store Mode, eu, o Ole, o JP e o Jão. Acabou. Porque a gente tá precisando de mais um do nosso time. Ó, eu sozinho aguento até essa wave aqui. Ó, só te falar um negócio aqui. Pausa gojo por causa que alguma coisa deu de errado aqui. O que que deu errado? Acho que eu fiz muito rápido. Eu fiz muito rápido o começo. Não, relaxa. O buff tá de... Sem buff tá de boa. Segura um pouquinho aí, rapidinho. Não, segura. Não é segura, mas não mata. Não, não, segura, segura. Eles estão com pouca vida. Ó, tem um acceleration muito rápido. Não tomou debuff de ninguém. Que bicho doido. Tem um acceleration que não toma. A ver se tiver na frente do Barba Negra. Eu não sei. Ó, ele aí, ó. Esse aí não tomou, ó. Tá vendo? Ele tomou topstime na frente do Barba Negra. Não, na verdade... Na verdade, tipo, meio que parece como uma bugada, tá ligado? É do MS mesmo. Parece homem aí. Minha tropa não saiu. Ah, minha tropa continua no jogo. É que tem que parar ele pra ele morrer mais rápido. Para do meio. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ó, meus Braille Braille tá rodando, meus Tatis tá tacando fogo. É isso aí. Bola pra frente. O negócio é que a gente tá, assim, em solo forte, mano. Por isso que tá passando. Se eu soubesse, tinha trazido o Minato. Achei que o Coisa ia trazer o Gon. Eu trouxe o Gon, mas não tem espaço. Tira os Barba Negra e deixa só o meu e bota Gon. Pronto, arrumei aqui o bug. 1, 2, 3, 2... Senão a gente não vai longe, não. Tá ligado, né? Tá vindo mais air, Ole. Segura esses aí da frente aí, que tá aí na frente que eu vou segurar os daqui de tempo. Coloca Gon! Tô começando a ficar nervoso. É, mas é pra ficar nervoso. A gente tá com muita gente no chão, nível, em uma wave muito baixa. Vamos pausar junto, calma aí. Ai, eu não posso fazer nada, desculpa. Pode ficar no buff, pode ficar no buff. Todos os dois, eu faço os dois. Caramba, ele puxou a resposta pra ele. Puxou, puxou. Ele bateu no peito e falou, é nóis, mano. É nóis, mano, eu faço tudo aqui. Nada, mano. Eu faço tudo, sou eu que varro o chão, sou eu que limpa a casa, sou eu que, tá ligado? Então, deu a de mãe, né? Também que o chão não viu o level do mesmo gosto, né? Ele ia me azorrar. Não, mas o gosto eu sei que pode ser level 1. Ele tá bom, mano. Ele tá bom. Ele tá bom demais, viu? Também. É porque ele me... Acho que tu me perguntou isso, não foi, Jão? Sempre agora. É, mano, você tem que ter na sua mente que eu sou uma pessoa extremamente boa de memória. Então, se é uma informação que é útil, eu vou guardar. Olha, eu vou falar aqui que eu vou parar pra falar um pouquinho, porque eu tenho a precisar atenção em duas coisas, né? Não, pode deixar, eu pelo menos essa parte eu faço. Lá vai o Ole com o seu Gojo tentando parar, seu Gojo level 1 e seu Barba Negra level 26. Cadê o Gon? Cadê o Gon? Vai botar Gon, Ole, bota Gon que eu seguro aqui. O que isso faz, meu amigo? Tira os Barba Negra, deixa só os meus. Vai, vai, vai. Bota Gon, porque tá passando muito solo, pô. Vai, você é musculoso. 4. Tira todos os Barba Negra, 4. Deixa só os meus. Vou usar por aqui atrás. Eu acho que ele só tinha 1. Colocou 2? 2? 2, 2, 1. Bota 2 Gon aí, porque pelo menos ele vai dar 10k de dano, pelo menos. Caramba! Mano, ele tem um monte de upgrade, velho. Sim, teu Gon tá level 80, né? É, aí sim. Representou, hein, Ole. Aí sim. É bom, né? Nossa, olha o tanto que ele já limpou ali, ó. É, então, o Gon limpa muito rápido. Ele dá esse socão dele aí. Mas e aí, Gon ou Minato? Eu acho que Gon. Bom, só que... É, mas só pra inf. Nossa, botar Gon no modo Story sendo upa ele. É a mesma coisa que botar um Kira. É, então. E o Kira é mais barato ainda, sabia, né? O Gon é mais caro 450. 450. Ué, tu tem... Tu ficou com um espaço pro Gojo? Olha, pra comprar o meu Hulk e upar ele é 18.500. Eu fiz as contas. Aham. Agora os outros eu não sei. Pra você upar os dois últimos... Só os dois últimos level do Gon é 20.000. E antes disso tem tipo 4.000. O Jimmy passou ali correndo. Cadê, 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 cadê? Parou, parou. Mas tá perigoso. Tá com muita vida. Tem um Black and Verge ali na frente, viu? Ah, eu tô sem... Eu tô sem... Meu Gojo ficou spawnado lá. Não, não. Ah, vai ter que passar. Vai ter que usar Kira. Vai não, vai não. Segura, segura, segura. Não deu, não deu. Usou um Kira? Usa. Usa, usa. Já era. Já era. Nem ferrando. Sim. Eu usei três Kira, viu? Mas, pô, usar Kira, usar Irving, usar Gojo é complicado. Complicado, Zé. Que wave que era essa? 52, 3. Nossa, eu com o Only, com o João foi mais. Mano, eu... Eu solo fui mais. Não, mano. Isso foi vergonha, não. Eu, a Laura, o Only e o JP, nós fomos no 54, Kodak. Eu acho que você desestabilizou o time, hein? Não, eu tava super desestabilizado. Todos os meus personagens tão level 80 e eu seguro todos. Enquanto eu tô ali no fundo, ia nada. Sabe o que aconteceu? Ah. Você falou, tira os barba negra e bota o gom. Olha lá. A barba negra nos acelerou o Jimby que passou agora. Mas sim, acelerei, tinha uns que não toma coisa. Esqueceu? Toma sim, pô. Tem sim que todos tomam. O mesmo falou, meu jovem. Não, falei, mas só... Tem uns que não tomam mesmo. Vixe, galera, eu vou ficar quieto. Não vou me intrometer. Vou deixar eles se destruírem entre eles. Ó, se vocês quiserem, eu vou dar uma segunda oportunidade. Vou também tentar melhorar um pouco. Deixar os meus personagens um pouco mais fortes. Talvez colocar aí, né, o meu Erwin no 80, que daí eu posso ficar bufando. Vamos ver aí. Vamos tentar acertar um pouco. E quem sabe no próximo a gente chega... Mano, eu não digo nem ficar no top agora, mas pelo menos passar dos 60. Pelo menos chegar nos 60, eu já fico feliz. Mas, galera, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações. E é isso. Eu vou me despedir com vocês por aqui. Um forte abraço. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. E vamos.